Fala com você aqui. E a nossa Cruz das Almas, depois de eleito, como é que você está acompanhando aí a movimentação? A população está gostando do seu início de mandato? Tem algo a melhorar em Cruz das Almas? É uma cidade grande, pujante, e que você mais uma vez como prefeito, Alandinho. Bom dia. Bom dia. Primeiro, assim, agradecer sempre à população de Cruz das Almas que me confiou pela terceira vez governar os destinos do nosso município. O início de governo sempre é muito difícil, é sempre um desafio. Então, tem uma série de limitações e de dificuldades que... Um abraço aqui em Evaldo, que está chegando aqui. E eu estou nessa luta incessante para superar os desafios do primeiro momento, superar os obstáculos deixados pela própria oposição. Infelizmente, isso acontece... Muitas pedras no caminho, Alandinho? Muitas pedras no caminho, uma dívida muito grande com a Previdência Social, cerca de 20 milhões de dívidas eu estou herdando com a Previdência Social. E, além disso, as dificuldades naturais de você botar os serviços essenciais para rodar novamente, como o UPA, como o SAMU, como o CAPES, como o CRAS, CREAS, reabrir as escolas do município que estavam muito sucateadas. E, além disso, também montar o governo, fazer a composição política e também superar a limitação que é uma minoria na Câmara de Vereadores. Eu tenho muita disposição, estou muito motivado, quero trabalhar cada vez mais pela população de Cruz das Almas. As últimas eleições dão conta disso, mesmo numa conjuntura muito adversa para o PT no Brasil, e mesmo com a oposição, com a máquina administrativa em Cruz das Almas, nós conseguimos superar essa conjuntura diversa e ganhamos uma eleição pelo Partido dos Trabalhadores em Cruz das Almas pela terceira vez, sem a estrutura administrativa, o que mostra a confiança da população. E eu tenho certeza que foi o acúmulo de trabalho dos oito anos que governamos Cruz das Almas, onde tivemos a oportunidade de instalar 1.300 unidades, 1.370 unidades do Minha Casa Minha Vida, trouxemos a Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia, UPA, todas as políticas sociais, como eu já citei, CRAES, CREAS, SAMU, calçamos 300 mil metros quadrados de ruas em Cruz das Almas, instalamos 10 PSFs. Então, o conjunto dessas realizações, principalmente nos bairros populares, fez com que a população de Cruz das Almas fizesse uma avaliação, no sentido de que o nosso projeto continua sendo melhor para dirigir os rumos da cidade. Então, estou muito contente, feliz, disposto, trabalhando 17, 18 horas por dia, mas tenho certeza que vou dar conta do recado que vamos fazer um bom governo. O governador, já temos uma realização importante, o governador Rui Costa, que está aqui hoje em Santo Antônio de Jesus, já esteve em Cruz das Almas no dia 11 de março e cumprir um compromisso com a nossa cidade, conosco, que foi a reabertura do Hospital Nossa Senhora do Bom Sucesso, da Santa Casa de Misericórdia. Então, essa foi seguramente a questão mais discutida e mais polemizada durante a campanha, e que com menos de 90 dias, ou seja, com 70 dias de governo, nós conseguimos cumprir. O Hospital Nossa Senhora do Bom Sucesso, com cerca de 60, 70 leitos, já está reaberto, servindo a Santa Casa, a população de Cruz das Almas. E no segundo semestre, vamos instalar 10 leitos de UTI neonatal e 15 leitos de semi-intensiva. E vamos transformar o IPE, o Hospital Municipal, no primeiro centro de reabilitação do Recôncavo. Vamos ter o Centro de Medicina Integrativa, que é um conjunto de procedimentos que já são reconhecidos oficialmente pelo SUS, que é masoterapia, é acupuntura, é fitoterapia, tratamento com plantas, e também a reabilitação tradicional com a fisioterapia, com yoga, com pilates e também fonoaudiologia. Um conjunto de procedimentos hoje que servirão àquelas pessoas que precisam de reabilitação para se reinserir socialmente. Orlandinho, a gente só tem a agradecer a você e vai trazer você ao vivo também lá no Voz da Bahia, você falar cara a cara com a população de Cruz das Almas. A gente manda um abraço para toda essa população e pede a Deus que lhe abençoe grandemente no seu caminhar, na sua trajetória, mais um governo seu. Eu quero agradecer, dar um abraço a todos vocês da Voz da Bahia e dizer que estou à disposição e que também fiquem atentos porque Cruz das Almas vai fazer seguramente também um dos melhores festejos juninos da Bahia. Cara a cara aqui conosco, o prefeito Wellington Senna, de Muniz Ferreira. Prefeito, satisfação tê-lo aqui no Voz da Bahia, a gente falar com o povo de Muniz Ferreira, saber dos projetos da sua liderança também lá dentro. Foi uma vitória, prefeito, arrasadora, né? Com certeza, foi a vontade do povo, a vontade de Deus e foi uma vitória espetacular. Estamos felizes, trabalhando muito pelo povo e mudamos a cara da cidade dentro de 90 dias. Hoje o Muniz Ferreira é uma nova Muniz Ferreira e muito trabalho está por vir. Muito bem, Wellington. E você vê que a população até aqui tem aprovado, tem dito do seu empenho, do seu trabalho, do seu entusiasmo lá com a vinda do governador em Santo Antônio e você também veio recebê-lo aqui, né? Com certeza, faço parte do grupo de Rogério Andrade e fui convidado pelo governador para vir aqui para esse evento, que é importante, assinatura hoje de serviço da Policlínica, que vai trazer muito benefício para Muniz Ferreira e toda a região. Nós estamos muito felizes com essa chegada da Policlínica aqui para a nossa região. Esperar você lá ao vivo, lá com a gente, para você bater um papo mais amiúde, com muito mais proximidade com a população, você no Voz da Bahia diretamente. Ok, estarei sim. Um abraço. Um grande abraço.